Não tiro, não tiro, não tiro Vem, 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 vem Vem Não tivesse vindo, mano, esse foi disse que estava vindo e não estava vindo Não tivesse vindo do cedo, não tivesse vindo Não há uma razão, não há perdão Vamos lá. O que é que há gente? Se foi por Carlos Me lo robas Ahi, tem outro, tem outro aí arriba Onde é? Allá arriba Esta mierda no tan chulo Que hay uno, que hay uno Que hay uno aí Está blanco O que voy a hacer? Que hay uno 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 No, está un tiro Está un tiro Compañero No, pero ¿Cómo le he dejado un tiro? Que hay uno 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 Eita semana, vai. Vai, 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 vai. Estou indo, estou indo, estou caminhando. Vai pegar? Subi, 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 subi. Estou bem pesquisado. Sinto que é a energia não, porque não pegou tanto com ela como ela antes. Vai, paga. Me rompieron este drop, me rompieron este drop, me rompieron este drop. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou para o drop, vou para o drop. Vou para o drop. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha a volta, olha Sim, tem gente aqui, tem gente aqui Ah, não é sniper, não é sniper Me mata, me mata, me mata Espera, reinicio, reinicio Eu não reinicio, tio Sim, sim, eu te escuto, eu te escuto Escuchas? Ah, o Carlos, eu não escuto Não, esse vai por minhas coisas, vai por minhas coisas Outro, 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 outro Amém 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 Onde estão indo? Acá há um! Há um sniper, não há um sniper, não há um sniper, não há um sniper, não há um sniper. Abaixo, abaixo. Eu, eu, eu vou. Abaixo, abaixo, abaixo. Abaixo, abaixo, abaixo. Compañeros, eles vão... Vamos para a esquerda, eu acho Vamos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou Um atrás... Um atrás, um atrás, um atrás ali Le pegue Cuidado aqui Para frente, para frente Dale, dale, aqui estão peleando, estão peleando Están peleando, aqui que ir, aqui, aqui que ir Não tenho... Não tenho mobilidade vente, 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 liga-te ven assim, não foda, sem medo vindo a zona sim, 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 sim vem um, vem um, vem um, vem um aí está aí está, aí está, aqui ósea onde está? ah, está lá, está lá no, no, no hay nadie no, pero salió de pasos, salió de pasos adelante pero tenemos zona, tenemos zona vamos a chopar eso, creo ah, no, no, no sé dónde lo puse si, hay que ir para allá, vó mira, mira avanza, avanza, avanza hay gente atrás hay gente acá si, hay gente, está subiendo gente aquí mati, mati, mati le pegué, le pegué, le pegué tengo una atrás, tengo una atrás mati, no me dejes solo, mati acá mati, están aquí en mati, a tu derecha, a tu derecha, mati aura, aura, una aura, una aura mierda 79, 79, 79 se va otro 30k se va en el, en el, en el, en el, en el fort, en el fort hay uno ahí, en el server es del, el, es la de avatar, es la de avatar no, 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 es google fort, google fort oh, no me dio se va s ya, ya, queda, queda la del del fort la del fort la tumbé la tumbé la tumbé Bueno